Eu queria falar um pouco sobre a lascívia, porque muito se fala sobre a vestimenta da mulher, mas pouco se fala sobre o papel dos homens, né? Então, por exemplo, meu avô falava que praia é pecado, mas por que ele falava isso? Obviamente a praia em si, o local, a areia, o mar, foi Deus que criou, então Deus não cria pecado. Mas Jesus falou no sermão do monte, o sermão mais importante que Jesus deu, Mateus 5, versículos 27 e 28, Então, quantas pessoas nós temos? Isso não precisa necessariamente ser somente em praia, em qualquer lugar. Olhando pro corpo da mulher e desejando ela de uma forma impura, desejando ela de uma forma imoral. Isso é pecado, Jesus falou aqui em Mateus 5, versículo 27 e 28. Então, a gente começa a entender um pouco o porquê que o Davi Miranda falava sobre essas questões de vestimenta. Ele não estava errado no que ele estava falando, mas precisa-se deixar mais claro o que é doutrina, o que a Bíblia fala sobre essas questões. Então, a responsabilidade não está apenas na mulher se vestir decentemente, que a Bíblia fala, não ser sensual, como a gente acabou de ler, que a Bíblia fala contra, mas a Bíblia fala também contra os olhos pecadores dos homens. Então, os homens também precisam fugir do pecado, naquilo que eles estão olhando, e como é que eles estão olhando as mulheres. Então, isso sim, gente, isso é doutrina. Isso, se a Bíblia fala, eu sou a favor. Isso a gente fala no Regenera, isso a gente prega sobre o pecado de Davi. Começou na lascivia, quando ele avistou o Bate-seba da sua varanda, desejou ela e acabou caindo em adultério. Obrigado.